Oração de São José Dormindo A oração de São José Dormindo é uma prece de imenso poder que recitamos, buscando invocar sua intercessão por nós para que nos conceda a graça que mais desejamos. Mediante essa prece, também suplicamos a São José para que nos ajude a seguir seu exemplo de vida e bondade, nos dando forças para seguir firmes no caminho da fé em Deus. Oração de São José Dormindo São José Dormindo, com o Evangelho aprendemos que mais do que dormir durante a noite, escutaste a voz de Deus com a prontidão de praticá-la. Hoje, confiante em tua preciosa intercessão, consagro-te as alegrias e as tristezas de cada dia. Consagro-te minha vida, minha casa, família e trabalho. Ajuda-me a ti imitar, sendo uma pessoa de bem, vivendo o amor, o perdão e a verdade. Quero seguir teu caminho de fé. Agora eu te peço, São José Dormindo, sonha com este pedido junto de Deus. Intercede por mim, alcançando-me esta graça. Como és padroeiro da igreja, com o auxílio do Espírito Santo, assumo diante de ti o voto de não faltar à missa dominical, rezar todos os dias com a Bíblia, confessar-me regularmente e viver como um bom cristão. Amém. São José, rogai por nós. Iluminai, Pai.